Vieste na hora exata Com ares de festa e luas de prata Vieste com encantos, vieste Com beijos silvestres colhidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos camponesas plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens pra dentro de mim Meu amor Vieste a hora e a tempo Soltando meus barcos e velas ao vento Vieste me dando alento Me olhando por dentro Velando por mim Vieste de olhos fechados Num dia marcado, sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens pra dentro de mim Meu amor Vieste com a cara e a coragem Vieste com a cara e a coragem Amém. Vieste de olhos fechados Um dia marcado, sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com alas, viagens pra dentro de mim Meu amor Amém.